Quem vai pegar ônibus amanhã é bom levar mais dinheiro, porque já vai pagar a tarifa com reajuste. O aumento foi autorizado pela justiça. Quem soube do reajuste ontem saiu de casa hoje preocupado. Está tão horrível essa crise que quem é que vai ter condições desse aumento de passagem? Mas a maioria dos passageiros ainda não sabia do aumento. Não sei nem o que dizer, que está tudo tão caro, mas eu acredito que ainda vai ficar alto para nós. O reajuste de 12,37% foi um pedido dos empresários e autorizado pela justiça. A decisão é imediata, ou seja, o novo valor começa a ser cobrado amanhã. Ele foi arredondado para R$ 3,55. Pesa, com certeza pesa, muito. Porque a situação dos ônibus são precárias, né? E não tem transporte coletivo suficiente para a população. A meia passagem também será reajustada para R$ 1,77. Você acha que é injusto um aumento desse? Sim, principalmente com os estudantes que constantemente estão pegando ônibus para ir para as escolas, eu acho muito injusto. Os usuários do transporte coletivo que usam créditos nos cartões Passa Fácil só devem ser afetados pela nova tarifa quando forem fazer a nova compra. E na tarde de hoje, uma carreta tombou na avenida Mário Andreasa, no Distrito Industrial. Dois postes foram derrubados pelo veículo e a rede elétrica ficou prejudicada. O acidente aconteceu depois que o motorista derrapou nesta poça e perdeu o controle do caminhão. Eu vinha na velocidade permitida, então o carro não pode passar nessa água que é profunda aí, ó. Aí o carro jogou para o sentido onde eu estava e eu vim para o meio. Já esse outro motorista que estava no local disse que o condutor da carreta estava em alta velocidade. Aí ele me atrapassou pela direita, ele estava mais de 100 por hora. Ele pegou e molhou o meu carro todo, meu carro, aquela fiorina ali, ó. Ele molhou o meu carro todinho. Aí o caminhão desgovernou, eu diminuí porque não dava para me ver que juntou muita água em cima do vidro. Eu não consegui enxergar mais nada, diminuiu a velocidade. O carregamento do caminhão contém cerca de 25 toneladas de sal. Durante o acidente, o veículo derrubou dois postes e afetou a rede elétrica do local. Por causa disso, a Eletrobras interrompeu o fornecimento de energia. O Manaus Trans fez controle do tráfego na área, mas o caminhão só deve ser retirado pela noite. E não foi só esse não. Um outro acidente parou uma das vias da Avenida Grande Circular na zona leste da capital. Foi hoje à tarde. Foi no sentido bairro centro. O motorista desse carro foi tentar ultrapassar o ônibus do transporte alternativo que estava parado. E acabou entre ele e o caminhão. Além do motorista, a mulher dele e a filha de três anos estavam no carro. Você chegou a buzinar para ele e mesmo assim ele não respeitava? Ele saiu me arrastando. Já estava aqui, esse aqui. Esse aqui foi. Ele foi empurrando o carro para cá. Um longo congestionamento se formou. Alguns carros tiveram de desviar. Mas quem estava dentro dos ônibus precisou de paciência. A via só foi liberada depois da chegada dos agentes do Manaus Trans. Ninguém se feriu. Mas acidentes como esse são comuns ao longo da Avenida Grande Circular. Um homem identificado como Alessandro Santos de Oliveira, de 37 anos, caiu em um bueiro na noite de ontem no bairro Petrópolis, zona sul de Manaus. Segundo informações do corpo de bombeiros, o homem caminhava pela rua quando pisou em uma tampa improvisada de madeira e caiu no bueiro de aproximadamente 3 metros de altura. A vítima foi resgatada pelos bombeiros com fratura no fêmur direito e dores no ombro e foi encaminhada a um hospital da cidade. Chega a Manaus a Proa Coaching, uma associação sem fins lucrativos que surge para direcionar os caminhos que o coach vai tomar daqui para frente em nossa região. O lançamento foi realizado na noite desta sexta-feira no auditório da FIEAM, onde também foi feita a cerimônia de posse dos membros e fundadores da Proa Coaching. A Proa Coaching é uma associação, ela reúne alguns coaches, um número de coaches que já atuam no mercado, que são de Manaus, e que se reuniu com o objetivo de fortalecer o coaching. Mas você de casa deve estar se perguntando o que é um coaching. O coaching é um processo, um processo medido de começo, meio e fim, onde participam desse processo o coaching, que é o profissional certificado, o coaching que nós chamamos de cliente, ok? E o coaching é o processo que ele vai passar. O coaching veio para acelerar resultados, para aflorar o autoconhecimento. E para começar as atividades, foi realizada uma palestra com a psicóloga coaching Suzy Fleury. E ela deixou dicas de como o coaching pode ajudar as pessoas a atingir a excelência profissional. Como é que a gente pode potencializar a forma de pensar, por exemplo, de estar focado num objetivo, mas estabelecer uma estratégia mais adequada para poder chegar nesse objetivo? Então hoje a gente vai no coaching de excelência, que é esse método voltado a ações mais estratégicas, inteligentes e coordenadas. O ponto alto do evento ficou por conta da palestra Magda com Ulisses Tapajós, que tem em seu currículo 45 anos de experiência profissional no Polo Industrial de Manaus e atualmente está à frente da Secretaria Municipal de Finanças. Agora vamos falar de futebol. Nem a chuva atrapalhou o treino das meninas de Iranduba, que vão enfrentar o São José de São Paulo na quarta-feira que vem. Nem mesmo com a chuva elas tiveram folga no sábado. E as meninas do time de Iranduba treinaram hoje nesse campo na Aparecida Centro de Manaus. Foi um treino puxado e fazer gol era o principal desejo por aqui. O time disputa o Campeonato Brasileiro, amarga a lanterna da chave e volta a encarar o São José de São Paulo quarta-feira que vem. A equipe está motivada, né? A gente tem que mudar a nossa postura, né? Voltar à equipe vencedora e buscar a nossa classificação, porque isso só depende de nós ainda. Sâmia é um dos desfalques. Contra o Flamengo se machucou e vai ficar fora. Tentar ajudar de alguma forma, né? Nem que seja lá de fora, até para não cometer os erros, principalmente nos jogos. A equipe que chegou a liderar o grupo na primeira fase ainda acredita na classificação. A gente sabe que nossa classificação ficou um pouco mais complicada, mas ainda dá para classificar. Então a gente tem que correr atrás do prejuízo. Treinar na chuva, treinar com dor. Vai ter que, de um jeito ou de outro, a gente vai ter que trabalhar para chegar bem no jogo. A pressão é grande. Hoje, Nathalie até se aborreceu em campo e saiu machucada. Só uma dozinha, até quarta-feira dá para recuperar. Ela é a artilheira do time com quatro gols e foi a primeira mulher a fazer um gol na Arena da Amazônia. O jogo vai ser aqui de novo, às oito da noite de quarta-feira. Os ingressos começaram a ser vendidos ontem e hoje teve promoção. Bilhetes foram vendidos a cinco reais, mas quem não conseguiu comprar pode adquirir. Até quarta no valor de dez reais. É inteira e cinco a meia. Obrigada a você que acompanhou o Jornal em Tempo pela internet. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho